Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Adivinha ginástica e esgrima X Lanús 15 barra 05, Campeonato Argentino 2023, futebol na veia veja abaixo, a dica ginásia e piscilon esgrima X Lanús, que duela pela 16ª rodada do Campeonato Argentino na próxima segunda-feira, às 18h no estádio João Carmelo Zerilo, em La Plata, Argentina. Esgrima, onde os visitantes estão 7 pontos à frente de seus adversários. O ginásia faz sua 14ª melhor temporada entre os donos da casa com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, sendo que o último resultado foi um empate em 1 a 1 contra o Tigre. Melhor temporada entre os visitantes com 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. O último resultado fora de casa, foi um empate contra o Godoy Cruz por 4x4. Na última vez que se enfrentaram, venceram o Ginásia e piscilon esgrima por 1x0. A chance do Lanús, é de 39,7% gols, mais de 2. É um jogo onde devemos marcar pelo menos 3 gols. Ginásia e piscilon esgrima tem média de 1,14 gols por jogo em casa, e nos últimos 4 jogos em casa apenas, um marcou mais de 2 gols. Ambas as equipas marcam, sim. Desta forma deve ser um jogo onde ambas as equipas possam marcar. Nos últimos 5 jogos em casa, o Ginásia não marcou 3 vezes. Enquanto Lanús marcou em todos os seus últimos 3 jogos como visitante. Nos últimos 4 jogos em que se enfrentaram, 2 gols foram marcados pelos 2 lados. Ginásia e piscilon esgrima x Lanús. Últimas notícias e prováveis escalações até o momento, Ginásia e piscilon esgrima x Lanús, já se enfrentaram 59 vezes, sendo que o Lanús assumiu a liderança da partida com 25 vitórias contra 16 vitórias do Ginásia e piscilon esgrima, e ainda 18 empates. O último jogo do A Ginásia e piscilon esgrima, foi uma vitória fora de casa contra o Arsenal de Sarandi por 1x0. A equipe ocupa 17ª posição do campeonato com 18 pontos, com 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Com 15 gols marcados e 23 gols sofridos. Provável escalação do Ginásia e piscilon esgrima. Tomás Durso, Guilherme Henrique, Bruno Palazzo, Felipe Sanchez, Matias Meluso, Franco Soldano, Ignacio Miramon, Agustin Sanchez, Nicolás Colazo.